A fé no que virá, a alegria de empoder, olha pra trás e vê que voltaria com você De novo viver, esse imenso salão, alçando esse bolero que dá vamos nós E não estamos sós, veja meu bem, a orquestra nos espera por favor mais uma vez Recomeçar, alçando esse bolero, vida vamos nós, viveram e são sós Veja meu bem, a orquestra nos espera por favor mais uma vez Recomeçar, alçando esse bolero, vida vamos nós E não estamos sós, veja meu bem, a orquestra nos espera por favor mais uma vez Recomeçar Gente, isso aqui é só uma paninha do que tu vai ver amanhã na quadra da Aparecida a partir das 9 horas da noite Mas antes disso, você vai almoçar lá na Peixaria do Almirante O Lê Santana tá aqui fazendo bonito no nosso programa da Comunidade Quem tá gostando muito é quem tá ao vivo no Facebook, viu? Quem tá gostando muito é quem tá ao vivo no Facebook Então Peixaria do Almirante no fim de semana e você come lá, almoça lá na Peixaria E ainda vai à noite lá pra quadra da Aparecida curtir o Lê Santana Olha aí, pede essa caldeirada de tambaqui com tucupi e jambu, vou logo avisando, hein? Você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, é aquela história Quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer Peixaria do Almirante Fica ligado, hein? Me dá horário aí, são 11 horas e 46 minutos Não se esqueça que os nossos telefones 3307-3951, 3307-3952 Também tá recebendo suas denúncias Olha só, gente O avião que trouxe o zagueiro Neto para o Brasil passou por Manaus Era o último sobrevivente do desastre da Chapecoense Que ainda estava lá na Colômbia em recuperação Vamos acompanhar como é que foi essa passagem aqui pela cidade Nossa equipe de reportagem foi lá conversar com as pessoas que estavam trazendo ele aqui pela passagem Mas já foram pro seu destino final 11h47 aqui na tela O avião também foi recebido com jatos de água no momento da aterrissagem Essa aeronave é a mesma UTI móvel que trouxe os outros sobreviventes para o Brasil A parada em Manaus na tarde dessa quinta-feira foi para a manutenção do voo E depois seguiu direto para Chapecó em Santa Catarina Estamos transportando o Neto com toda a segurança Ele tá consciente, tá orientado, tá sendo um voo descontraído Enfim, a gente tá promovendo o melhor voo possível pra ele E durante o voo também tá sendo medicado, hidratado Enfim, tomando todas as condições para que ele chegue muito bem lá em Chapecó O zagueiro Neto foi o último a ser resgatado no dia do acidente E ficou com o quadro de saúde em estado grave O médico do time informou que a prioridade no momento é tratar a pneumonia Está em vigência esse tratamento de uma pneumonia, que é uma infecção no pulmão Ele está usando antibiótico, durante o voo usou antibiótico, vai usar antes de nós chegarmos a Chapecó de novo Mas ele passou uma ontografia pra gente poder olhar a condição pulmonar dele Que era uma condição que nos preocupou muito a semana passada Para poder ver se a gente tinha segurança no voo Então essa tomografia a gente passou, eu passei pro lado do Dr. Francisco Nós discutimos, passei pela equipe de Chapecó E decidimos, não, ele tem condição de transporte, ele não vai precisar de suporte ventilatório Ele está ventilando espontaneamente Então a gente tem condição segura de fazer o transporte É, parece que esse drama todo, né? Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade Esse drama todo está chegando ao fim, né? Porque óbvio que todos eles que estavam em recuperação ainda lá na Colômbia Não queriam ficar num país que não era o país deles Eles tinham que voltar pra cá pra receber atendimento perto da família, perto dos amigos E principalmente tentar esquecer um pouco essa tragédia toda Esquecer eu não digo, né? Melhorar um pouco o coração, dar uma conformidade aí no coração Tentar melhorar, tentar viver, seguir a vida com essa tragédia horrenda Essa tragédia que deixou todo mundo, tanto o Brasil, o mundo inteiro estarrecido Porque o mundo todo soube dessa tragédia Mas a gente aí vê que mais uma vez passaram, era o último, né? Que estava vindo, indo em direção a Chapecó E a gente está acompanhando aí todo esse dilema deles todos E principalmente já essa tranquilidade da família de receber os entes queridos Que ficaram vivos, que sobreviveram a essa tragédia já nas casas deles Então tá aí, a história tá se reformulando, tá chegando a um fim Que eu digo um fim pra saúde deles Porque eles dizem, então vão receber agora essa saúde aqui no Brasil Vão receber esses cuidados aqui no Brasil Mas a história lá do avião continua ainda sem muito andamento Porque o sócio ainda estava foragido, né? O sócio que sobreviveu, porque o piloto era um dos sócios da empresa O sócio que sobreviveu acabou subindo lá pela Colômbia A gente espera que as autoridades tomem providência O que importa agora é que os sobreviventes fiquem bem Se recuperem plenamente e fiquem bem O que vai ser resolvido depois vai interessar aí as autoridades São 11 horas e 50 minutos Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade Fica ligado com a gente Olha, hoje é dia 16 de dezembro Olha aí o pessoal que tem que matricular a garotada Hoje é dia 16 de dezembro E está começando a se movimentar aí A Secretaria de Estado da Educação E a Secretaria de Estado do Município Para começar as matrículas para o próximo ano letivo Então a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino Que é a SEDUC E a Secretaria Municipal de Educação, a SEMED Divulgaram hoje de manhã o calendário de matrículas Para os novos alunos das redes Pública Estadual e Municipal de Ensino A Marquilze Pereira vai trazer informações para a gente Porque parece que tem novidade, viu? Acompanha com a gente aqui na tela Marquilze Pois é, Marcia As aulas na rede estadual começam no dia 6 de fevereiro E na rede municipal no dia 3 Esse ano, tanto a rede pública de ensino municipal Quanto a estadual vão oferecer aí Num total, 180 mil novas vagas Aqui ao meu lado está a coordenadora de matrículas da SEDUC Irlanda Araújo Qual é a orientação para os pais? Não precisa ir para a fila, é isso? Não precisa ir para a fila Nós estaremos disponibilizando o aplicativo da matrícula Que poderá ser utilizado no celular Também o site de matrícula Que é o www.matriculas.am.gov.br E também para aquelas pessoas que por algum motivo Não tiverem acesso à internet Poderão utilizar 722 escolas em Manaus Para atendimento Tanto as escolas estaduais quanto as escolas municipais Elas devem ficar atentas aos prazos São muitos, né? Mas a matrícula já começou ou começa quando? Começará em janeiro A partir do dia 7 de janeiro Para transferência de alunos que já são da rede pública No site e no aplicativo, né? Pela web A partir do dia 9 de janeiro No atendimento presencial das escolas Para alunos novos Que são aqueles alunos que vão ingressar na rede pública Tanto no site quanto no aplicativo Estará disponível a partir do dia 13 de janeiro E no atendimento presencial nas escolas Para essa clientela que são os novos alunos A partir do dia 16 de janeiro Muito obrigada pelas suas informações Marquilze Pereira, para o Agora Obrigada Marquilze Pereira É importante ficar ligado Sabe por que, minha gente? Tem pai que pode perder a vaga dos filhos Nesse ano de crise Uma das características que a gente trouxe esse ano É que muitos pais tiraram os filhos das escolas particulares E colocaram na rede pública de ensino E com essa mudança Todo o critério de matrícula precisa ser Os pais precisam ficar atentos Que é para não perder a vaga dos filhos Essa foi uma das características Uma das modificações do perfil dos estudantes em 2016 2015 foi um ano muito difícil Em que os pais tiveram que realmente fazer essa difícil escolha Para muitos pais que obtêm um conhecimento na rede privada Como prioridade Não desmerecendo a rede pública de ensino Porque eu acho que a gente já trouxe aqui várias vezes Muitos alunos que se destacam muito na rede pública de ensino Eu tenho uma convicção comigo Que a escola é muito importante Mas quem faz a escola é o aluno Com a sua dedicação pessoal Com o seu trabalho em casa E as horas voltadas para o estudo Então eu sei que os alunos Eles têm toda essa característica Mas os pais que fizeram essa migração Da escola privada para a escola pública Precisam ficar atentos Principalmente com as novas regras Que a Marquinhos e Pereira trouxeram para a gente Que é para não deixar menino fora de escola Fora da aula E ter prejuízo no ano letivo Então os pais que estão em casa aí Fiquem ligados aí E atentos antes de mais nada A esses critérios que é para matricular os filhos E dar tudo certo no ano de 2017 11 horas e 54 minutos Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade Já ligou para a gente? Já ligou para o 3307? O 3307-3951 E o 3307-3952 São os nossos telefones para denúncia Você viu que a gente deu uma mudada O 3950 agora é só para as promoções Para o nosso Segredo do Corpo Para o Agora Premiado Esses dois telefones que você está acompanhando aí É para denúncia Denúncia da comunidade Denúncia como por exemplo Dos moradores lá do Tancredo Neves Moradores que estão reclamando E com toda razão De bueiros Destampados A denúncia vem lá da rua Dalva de Oliveira E o Bruno Fonseca Que já fez uma entrada conosco Vai voltar de lá Para trazer outras informações para a gente Aqui na tela Bruno Pois é, Márcia A gente volta aqui da rua Dalva de Oliveira No Tancredo Neves Na zona leste de Manaus Onde moradores procuraram A nossa equipe Para reivindicar a situação De bueiros Sem tampa Aqui no bairro Só na rua Dalva de Oliveira Para você que está acompanhando O programa da comunidade Desde a primeira entrada Que a gente fez aqui No programa São quatro bueiros Só pela nossa conta Aqui em uma Um trecho apenas da rua Um morador Que mora Aqui nessa casa Ele Revoltado com a situação Tapou Com seu próprio dinheiro Esse bueiro aqui Como você está vendo aí Nas imagens Aí ó A beira dele Aqui do bueiro Ela está Com algumas tábuas Para também não Né Entrar água aí Quando Quando chover Ou então qualquer tipo Água na verdade não Né Entrar lixo Mas Está aí ó O próprio morador Comprou Colocou cimento E está aqui ó O bueiro Com a tampa Que ele mesmo Investiu E colocou aí né E não está mais A céu aberto Mas tem mais Uma moradora Que vai A Tayane Procurou a nossa equipe Aqui E ela também Já reivindicou Como é que é o seu nome Aqui senhora Dona Cleide Dona Cleide A senhora mora Quanto tempo aqui Oito anos E é perigoso Até o seu filho brincar Né Isso Isso mesmo É muito perigoso Isso É muito perigoso Qual é a reivindicação Que a senhora pode fazer Não Que coloque a tampa Né Coloque a tampa Para fechar Né Porque É capaz de cair Até uma criança Aí dentro Olha só Você está vendo Esse bueiro aqui Que está Também sem tampa E bem Na frente Desse bueiro Fica a casa Da dona Ednelse Ela mora aqui Há vários anos E ela disse Que a situação Realmente é precária Até porque Pode causar Algum perigo Algum acidente Aqui para a família Dela Dona Ednelse A senhora mora Há quanto tempo Aqui? Rapaz Eu moro aqui Nessa minha rua Tem uns 24 anos 24 anos 24 anos Nunca foi tampado Esse buraco Aí Sempre é enganação Tempo da política Vem Faz aquela maior Chama E nunca faz As tampas Principalmente As crianças Que brincam Aí na rua Arriscado Eles caírem Esse daí É só uma enganação Eu espero Em nome de Jesus Que venha ajeitar A dona Ednelse É bem em frente A sua casa É Mas aí O que eu posso fazer? Qual é a reivindicação Que a senhora faz? A reivindicação Que eu faço É que Procuro ajeitar as coisas Que nós precisamos Sim Da nossa rua Ficar bonita Principalmente Nosso bairro E aqui A gente estava fazendo A conta aqui Dona Ednelse São quatro bueiros Só nesse trecho Sem tampa É verdade Tudo isso aí Foi uma enganação Já vieram bem umas seis vezes Aqui Nunca fizeram Só é promessa E nós não somos santos Para viver de promessa Eu queria mesmo Que gostaria Que viesse fazer Essas tampas Desses bueiros Porque se a gente for fazer E o dinheiro da prefeitura Onde fica? Não é verdade? Muito obrigado Viu pela sua participação Aqui no Agora Pois é Está aí Você está vendo a situação Dessa senhora Que reivindica A questão Do bueiro Sem tampa Bem em frente A casa dela Era como eu estava falando Só pelas nossas contas São quatro Bueiros sem tampa E a gente quer agradecer Aqui a presença Das pessoas da comunidade Tayane Obrigado por ter procurado Espero que a secretaria Responsável aí Possa nos dar uma resposta Para esses moradores Não é Tayane? Com certeza É o que nós esperamos Porque se trata De saúde E de cuidados Porque tem muito Como você viu Tem muita criança aqui Entendeu? Tem muita criança Que brincam por aqui Isso é perigoso Para eles E aí a gente pede Esse apelo Essa ajuda Que eles possam Vim aqui Ajeitar isso aí Porque não pode Ficar desse jeito Ainda mais nesse Tempo de chuva Chegou o tempo de chuva E olha Hoje você viu Choveu bastante Aí as mães Com medo Não deixa as crianças Brincar Então as crianças Passam mais tempo Dentro de casa Do que brincando Fora no quintal Porque tem medo De repente Criança é fogo Sempre foge Cai e já foi Antes da gente Encerrar a nossa participação Aqui no Agora Você estava falando Também que aqui Existe um outro problema Que é a falta De iluminação pública Que vai e vem Os postos de energia Tem mas aí Às vezes falha Com certeza E eu ligo pra lá Já liguei várias vezes Outro dia uma moça Me falou que Que eles não podiam vir aqui Resolver meu problema Porque eles tinham Muita demanda Em outros bairros Então como meu bairro O bairro onde eu moro É pequeno E tem pouca demanda Ele não podia vir Eu reclamei Então fazem dois dias Que eu ligo pra você direto E você me diz a mesma coisa Ela é isso mesmo Inclusive eu tenho um áudio disso Segundo eles Não é só essa rua Que passa por essa situação E é realmente A gente está vendo Aqui na nossa reportagem Mais dois bueiros Aqui na esquina A gente vê aí Que não tem realmente Um amparo Uma proteção Olha que muitas crianças Estão na rua E pode Qualquer momento Como a gente já sabe Que vários casos De crianças De pessoas Caírem em bueiros E chegar aí A não ter mais vida Por causa do acidente A gente espera aqui E manda o apelo Desses moradores Da rua Da Alba de Oliveira Aqui do Tancredo Neves Na zona leste de Manaus A nossa reportagem Fica por aqui Com a reivindicação Desses moradores Bruno, muito obrigada Agora gente, olha só Deixa eu dizer uma coisa Primeira coisa de tudo Deixa eu dar logo A nota aqui Da Secretaria Municipal De Infraestrutura Que eles já disseram Que estão fazendo Um mapeamento Do distrito de obras Do local ali Do Tancredo Neves Já está fazendo Um mapeamento Para identificar Os pontos Onde tem bueiros E a rua Da Alba Que é essa Que o Bruno Fonseca Foi fazer A reportagem ali Ela já Ela deve Entrar nessa programação Por que? A Semif já informa Para a gente Que a rua Jacundá E a rua Gilberto Mestrinho São duas ruas Que já estão recebendo As tampas Dos bueiros Então você Que está aí do outro lado Já pode trazer aí Já pode ficar informado Principalmente você Que está aí No Tancredo Neves Agora Eu queria ouvir Esse áudio Eu queria ouvir Esse áudio Volta para mim Rapidinho aqui Cris Eu queria ouvir Esse áudio Onde A moça Que fez o atendimento Da Tayana A moça Que fez o atendimento Da Tayana Diz o seguinte Nós temos Muita demanda E a gente não vai Poder resolver O problema Da sua iluminação Pública Aí eu queria Pegar esse áudio E ir junto Com a Tayana Lá na Manaus Energia Para dizer assim Então desconte Aqui da minha Conta de luz A taxa de iluminação Pública Porque se vocês Não tem tempo Para ligar A minha iluminação Pública Eu não tenho Obrigação de pagar A taxa de iluminação Pública E pronto Porque o dia Que nós Consumidores Começarmos A não ser Mais obrigados A pagar Taxas De serviços Que sequer São colocados À nossa disposição Aí eles vão Ter tempo Para poder Arrumar A iluminação Pública Né? Ok? Vamos ver Se isso está certo Né? Enquanto isso A gente vai Dando dica Aqui no programa Da comunidade Até o dia Que as concessionárias Resolverem cobrar O que realmente Estão prestando De serviço público 12 e 2 Enquanto isso não acontece Eu vou dar dica Porque a vida Fica muito melhor Com as minhas dicas Com as dicas Da Marcela Asmar Aqui no programa Da comunidade Vem aqui comigo Vem Ei, coisinha Presta atenção Que a gente vai Dar dica agora Para você Que está aí Com o cabelo Caindo demais Se seus cabelos Estão caindo Quebradiços Fracos E sem vida Comece agora mesmo A usar E-Mecup Hair Dá uma olhada aí Nesse depoimento Como sou modelo Comercial e atriz Eu trabalho com aparência E acabo usando Spray Chapinha Que acaba destruindo Com o cabelo Mas aí eu fui Procurar alguns produtos Do mercado Para tentar melhorar A aparência E eu não gostei Até que indicaram E-Mecup Hair E eu estou tomando E ele é ótimo Ele melhora a vida Do cabelo Dá mais força Não cai mais E eu indico Para todo mundo Viu só? E-Mecup Hair Funciona mesmo Com apenas uma cápsula Ao dia De E-Mecup Hair Seus cabelos vão ficar Fortes, brilhosos E saudáveis Agora Se você sofre Com queda de cabelo Em excesso Eu te recomendo E-Mecup Hair Queda Intensa E-Mecup Hair Queda Intensa É uma combinação Das cápsulas Que você já conhece Shampoo E loção Que faz o cabelo Parar de cair E voltar a crescer Em até 12 semanas Mesmo nos casos Mais graves Estudos clínicos Comprovaram A eficácia De E-Mecup Hair Queda Intensa Em 83% Dos casos A linha E-Mecup Hair Está à venda Em todas as farmácias Do Brasil Mas a preços promocionais Somente nas drogarias Farma bem Agora Se lhe oferecerem Outro produto Não aceite Troque de farmácia Mas não troque de produto 12 horas e 4 minutos Você que tem do outro lado Acompanhando o programa Da Comunidade A gente vai pro intervalo Mas o pessoal Que tá no Facebook Ligado com a gente Vai ficar com um pouquinho Mais de Lê Santana Porque hoje o programa Está um espetáculo E eu tô adorando A gente vai Mas volta já já Facebook Segurando aí